Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estão assistindo, porque vamos ver Beuzebú, a parte 2, amaldiçoado a viver do Unirap, então vamos lá, 3, 1, play! Eitos crentes, vendo o Beuzebú já vão rezar, vão rezar o Três Ave Maria. Unirap! Por que? E essa revolta E essa vez, e eu que trouxe o rádio de volta Se a meia sua me matar por um instante Não quero achar Eu estou passando uma arena Eu posso ver A minha princesa Mas até os deuses estremem Eu vejo que parei isso Como compensar a rezar É que o anticristo acabou de chegar Que se Variar Meu Deus Eu me aviso que não tiver muito tempo Para se divertir Mas foi uma boa Mas eu não tô sendo empolgado Eu vou só te destruir Destruição Não tem quem socorra Vibração É fim de uma vez por todas O ruíno eu achei Que haveria algo além disso Isso é tudo que cê tem E por que eu estender isso? Corra do anjo caído Anjo caído Fertilidade da chuva pra xerovista Quantas moscas e pragas pra vida ser destruída Cê sobreviveu Caraca, olha isso mano Seja em ataque ou defesa Satã nunca teve falha Cê fez sua prisão pra deuses Não me façada risada Vocês vêm pra esse torneio Querendo achar alguém mais forte Que tá buscando a morte Caraca, olha isso mano Caraca, olha isso Que coisa além combate Segundo a mente o alcance é limitada Terceiro não resta muitos golpes Para ser dançado O que tô fazendo, desanossendo Cada capção eu juro que eu não entendo Se é inocência ou é confiança Pra revelar pra alguém que tá te vencendo Santos correndo agora me lembro A última vez que eu me ferro demais Isso foi há muito tempo atrás Então você quer o rei Tu só me muda eu não sei Se você me conhece Mas queria pedir algo antes Eu queria pedir Até a morte só vem Pode ficar com a vitória Eu só quero o que me mate É que eu amava e ela me deu Essa tatuagem como uma maldição Mas se eu tentei não consigo morrer Mas você me fez enxergar de outra visão Isso é uma pensa então toma outra decisão Eu quero ter a pior morte possível Essa vai ser minha redenção Caraca, olha isso, muito foda Caralho, muito foda Caraca, muito foda Mano É a parte 2 Ficou muito foda de escutar Ficou muito foda mesmo Então Esse é o vídeo que você vai gostar Deixa o like, compartilha esse vídeo Ok, ativa o sininho Se você for dano aqui é só isso É, vai, fui Tchau